Oi gente, bem-vindo de volta ao canal, Cici de volta com mais um vídeo para a nossa temporada Páscoa 2022 e hoje nós vamos falar sobre recheio, que eu sei que vocês querem aprender recheio para ovos de colher e hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo aí de uma ganache de morango feita com uma geleia de morango caseira um recheio 100% caseiro, maravilhoso, delicioso e fica como mais uma opção de recheio para você incluir aí no seu cardápio de Páscoa 2022 lembrando também que eu tenho outros sabores de recheio aqui, se você é novo aqui no canal e ainda não assistiu eu vou deixar os vídeos aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês, então assiste o passo a passo porque esse recheio é bem fácil de se fazer e fica delicioso aí como opção de recheio para os nossos ovos de colher para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, meu nome é Simone Marconi eu sou a fundadora da Blast Red Chocolate, se você não é inscrito nesse canal, te convido a clicar nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo, já aproveita, ativa também o sininho porque assim toda vez que eu postar conteúdo novo você vai ser notificado e já vai deixando também o seu like porque assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre vai estar recomendando para você, então bora ao que interessa, roda a vinheta então gente, para a nossa receita a gente vai começar preparando uma geleia de morango caseira eu tenho aqui 250 gramas de morango picado fresco e 50 gramas de açúcar refinado a gente vai juntar esses dois ingredientes em uma panela e a gente vai levar ao fogo baixo mexendo sempre até ferver o ideal é que o morango não derreta por completo, tá gente? é bacana ficar assim alguns pedacinhos de morango para na hora que a gente preparar a ganache na hora que o cliente for comer, ele sinta que tem ali pedacinhos da fruta no meio da ganache isso vai chamar mais atenção aí do seu cliente aqui ela já está pronta, essa ganache ela fica maravilhosa e fica perfeita em ovos de colher, gente agora sim, a gente vai reservar a nossa geleia e preparar a nossa ganache aqui eu tenho 200 gramas de chocolate puro branco não faça essa ganache com cobertura fracionada, é somente chocolate puro branco aqui tenho 200 gramas de chocolate branco a gente vai acrescentar 40 gramas de creme de leite aqui eu estou fazendo com uma medida menor, tá gente? porque é só para o vídeo mas façam a medida que eu estou passando para vocês aqui no vídeo depois a gente vai acrescentar 50 gramas da nossa geleia de morango e aí a gente vai misturar bem qual é a validade desse tipo de ganache, desse recheio, né? que eu sei que vocês vão me perguntar 48 horas, porque leva fruta fresca, né? então ela não tem uma durabilidade maior igual aos recheios aí tradicionais então 48 horas é a validade desse tipo de recheio a gente mistura bem e aí depois que a gente misturou a gente vai levar para descansar fora da geladeira por meia hora para ela ganhar ali uma... ficar mais encorpada, né? eu diria porque ela fica mais homogênea assim que a gente faz então para ela dar uma encorpada é bacana a gente deixar descansando por meia hora aqui eu não deixei por meia hora, tá? ela está um pouquinho mais homogênea mas quanto mais tempo a gente deixar mais encorpada ela fica e está aqui a nossa ganache de morango é isso, gente é isso, gente como vocês viram aí o passo a passo dessa ganache, né? de morango aí um recheio 100% caseiro não é difícil de se fazer e fica, ó delicioso, maravilhoso principalmente se você não ofereceu nunca ofereceu esse tipo de recheio aí dentro do seu cardápio dentro das opções, né? que você oferece todo ano para o seu cliente tá aí mais uma ideia mais uma opção para você apresentar aí para o seu cliente esse ano espero que vocês tenham gostado de mais essa dica aqui do canal se ficou alguma dúvida você tem alguma outra sugestão de vídeo, né? que você queira ver por aqui por favor, deixa aqui embaixo nos comentários ou então me chama nas minhas redes sociais primeiro o Instagram que é o arroba blessedchocolates lá todos os dias eu estou em tempo real seja no feed quanto nos stories e eu falo com vocês lá pelo direct também vou deixar aqui para vocês também o meu Facebook que é o blessedchocolatesartesanais lá também eu posto um pouquinho do meu trabalho do meu cotidiano então vai lá segue, curte, acompanha que também é tudo em tempo real muito obrigada mais uma vez, gente um beijo para vocês e até o próximo vídeo tchau, tchau